Então, a solução bucal é uma solução sem álcool. A gente vai abrir aqui a caixinha, para a gente poder examinar o frasco. Está aqui. Ela é uma solução sem álcool. E a concentração é de cloreto de cetilpiridinho e clorexidina a 0,12%. É muito importante a gente frisar aqui, como toda solução à base de clorexidina tem os seus efeitos colaterais. Contudo, utilizando pelo período correto e na posologia exata, ou seja, bochechos ou irrigações ou banho na cavidade oral por 60 segundos durante 7 a 14 dias, não mais do que isso, e no período de 12 em 12 horas, que é o que respeita a substantividade do produto, esses efeitos colaterais são minimizados. A gente tem a possibilidade do galão. O galão é muito interessante para a gente ter no nosso consultório para o procedimento de biossegurança e também para quando a gente tiver que fazer o bochecho pré-operatório do paciente. A gente vai poder ver, para quem tiver interesse e entrar no IDENT, a gente tem uma aula que fala sobre o uso de quimioterápicos, de agentes químicos para o controle do biofilme. E uma das coisas que a gente fala é justamente a importância do bochecho pré-operatório com o objetivo de diminuir o risco ou a proliferação de micro-organismos da cavidade oral durante a manipulação odontológica. Além disso, a gente tem o Noplac Maxi. Na minha opinião, é um produto bastante diferenciado. Por quê? No mercado a gente tem pouquíssima oportunidade de experimentar isso, de experimentar um gel. E, particularmente, o nosso gel tem uma coisa que me agrada muito, que é a capacidade adesiva dele. Então, quando a gente coloca o gel no sítio desejado ou na área desejada, na região desejada, a capacidade dele permanecer aderido é bem grande. Então, isso é bastante interessante. garantindo também a associação das moléculas de clorexidina e de cloreto de cetilpiridino.